Montei um cockpit do zero com canos de PVC super custo-benefício resistente pro meu volante G920, que serve pra G29, G27, enfim, universal. Legal demais esse cockpit, cara. Só que, como prometido, eu falei que dava pra fazer alguns upgrades nele. Eu quero te mostrar algumas coisas que eu fiz de melhoria, como, por exemplo, ajuste de banco, a pintura e o monitor super legal, super custo-benefício também que a gente colocou no nosso cockpit. Se liga só que esse vídeo tá bacana demais. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia já da pirataria e adquira já a sua Q original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar pra você encontrar com confiança, hein? Windows 10, Windows 11 e até mesmo o Office. Além disso, você encontra jogos, gift cards e muito mais. É muito simples adquirir o seu Windows ou Office. E com o nosso cupom exclusivo, TN25, você ganha um descontão. Ao receber sua Q, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, cole sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan GVG Mall aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da QNAM. Sem muita delongue, sem muita rolação. Vamos lá, vamos fazer esse upgrade no nosso cockpit. Só queria te lembrar, se esse vídeo for útil pra você, pra você deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, que é de suma importância, tá bom? Vamos lá conferir o upgrade que eu tenho pra passar pra vocês. E aí pessoal, tá aqui o nosso cockpit caseirão aqui, feito de PVC, né? E a gente vai começar a fazer uns upgrades nele aí, né? O vídeo de hoje é pra fazer uns upgrades, umas coisas que eu tô pensando aqui que dá pra melhorar no nosso cockpit, cara. Bom, a principal coisa, né cara, que dá pra melhorar aqui é a questão do monitor. Veja que eu tô aqui numa cadeira improvisada, eu não quero isso, eu quero que fique um monitor aqui meio que fixo padrão também. Então eu vou tentar fazer um suporte aqui pro monitor, puxando da base aqui, ó, dos pedais, tá? Vou fechar aqui, ó, um cano subindo pra cá, um outro cano subindo pra cá. Já até comprei aqui, ó, um pedaço de cano, mais umas conexões aqui que a gente vai precisar extra. Lembrando que isso é uma coisa opcional, tá pessoal? O vídeo passo a passo montando aqui o cockpit aí, tá aí na descrição, o projetinho que eu montei aqui, baseado em outros projetos, mas esse é um projeto único meu, que eu vou fazer aqui agora. Então um dos upgrades aqui vai se fazer um suporte pra TV, né? De monitor, na verdade, né? Que aí vai ficar mais perto, o ideal é o monitor ficar bem pertinho mesmo, né? O ideal é até ficar aqui sim o monitor, mas esse aqui não vai ter como eu conseguir fazer. Mas o mais próximo possível vai ser aqui, ó. Então eu vou puxar daqui, vindo daqui, o outro dali, pra gente tentar deixar o monitor o mais próximo possível. Ou também eu poderia colocar um T aqui puxando e subindo pra cá, outro T puxando e subindo pra cá, que aí ficaria mais perto ainda. Também é uma possibilidade também. Vamos ver, vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui, vou esquematizar. Primeiro eu tô na fase do projeto aqui do planejamento. E o segundo upgrade, cara, é em relação à cadeira, né? Que ela ficou fixa. Como vocês sabem, como eu falei com vocês, eu fixei elas aqui, né? Tá parafusada aqui, então ela não sai, ela se movimenta. E eu queria que ela fosse exatamente como uma cadeira de carro. Que ela fosse pra frente e pra trás pra ter um ajuste, né? Às vezes uma pessoa menor do que eu, né? A minha noiva, por exemplo, quer brincar um pouquinho aqui no volante, eu posso puxar a cadeira pra frente de forma mais fácil. Eu quero criar um sistema, não exatamente como um trilho de carro convencional, mas um sistema onde eu posso deixar a cadeira pra frente e pra trás mais fácil. porque aqui não tem como. Então eu vou tentar criar um bolar, uma forma de fazer isso. Eu não sei como que eu vou fazer, mas a gente pensa, a gente é inteligente, a gente consegue fazer. E os upgrades até o momento serão isso, né? Por enquanto ainda não tenho nenhuma marcha pra colocar, né? Aquele câmbio H, então eu não vou fazer essa parte, mas eu poderia muito bem fazer, ó. E não é difícil não. Se vocês quiserem fazer, ó, pega um T aqui, puxa pra baixo e engata ali, ó. Faz uma outra conexão ali, ou uma conexão aqui, um outro T aqui, ó, puxando pra cá que vocês conseguem fazer o engate aí da marcha H, tá? Isso não é muito difícil não. E o terceiro passo, né, galerinha? Tá vendo aí que ele tá brancão, né? Tá bem feio, né, brancão assim. Vou pintar ele no final aqui pra gente ver o resultado final, deixar ele pintadinho aí. Eu tenho algumas latas de tinta aqui que sobraram de outras coisas que eu já fiz e eu vou tentar pintar com ela. Se não ficar legal, pinto de outra cor por cima também não tem problema. Aí a gente mostra pra vocês o resultado final. Mas o projeto em si de upgrade é esse. Fazer aqui, ó, puxar um suporte pro monitor aqui, nessa parte aqui, pro monitor ficar mais perto e também ficar no próprio cockpit monitor, porque eu usar uma cadeira improvisada, fica longe, distante, ruim. E tentar fazer bolar alguma coisa pra poder jogar o banco pra frente e pra trás ali pra qualquer pessoa conseguir jogar no nosso cockpit, e se parar também, levantar o nosso banco um pouquinho pra cima. Talvez seja uma boa ideia também, porque além de ser um cockpit pra jogar na luz de corrida, eu quero que isso aqui seja o cantinho do recanto do Tecnã aqui pra dar uma descansada, pra jogar um pouquinho. Vou colocar ali, ver se eu ligo também os consoles que eu tenho ali, por exemplo, Nintendo Switch que eu tenho, pra eu poder jogar tranquilão aqui também, de forma no controle também. Eu posso sentar aqui e jogar qualquer outro jogo que eu quiser nesse setup inteirinho aqui, né? E pra isso eu queria levantar um pouquinho a cadeira, porque às vezes, se não for ali nos pedais que a gente coloca ali, fica um pouco desconfortável, né? Porque a cadeira tá basicamente no chão, né, meus amigos? Você precisa de uma levantaçãozinha aqui pra ficar um pouquinho mais confortável. Então talvez eu aumente aí também essa questão. Mas vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Bom, galera, a parte do suporte do monitor, deixa eu ver que eu desencaixei aqui, ó, e eu cortei aqui o cano do meio aqui, ó, coloquei um T aqui e um T aqui, né, dos dois lados, jogando aqui pra frente, ó, um pedacinho desse aqui pra poder fazer a junção aqui, ó, com esse joelho pra jogar pra cima, tá? Dos dois lados. Então, a parte do suporte vai ser isso, que aí eu vou jogar um cano aqui pra cima, né, dois canos pra cima, na verdade, e a gente vai fazer uma curva vindo um pouquinho pra cá também, provavelmente, pra dar o encaixe certo aqui do padrão do monitor, fazer a medição certinha. Mas de toda forma vai sair daqui, ó, a base vai sair daqui e vai subir e vindo pra cá. Aí eu vou medindo aqui e mostro pra vocês o resultado aqui, como é que ficou, mas só pra vocês entenderem aí o esquema que eu tô fazendo. Assim ficou, então, o suporte do monitor, tá? Ó, a gente colocou o T aqui. Eu já coloquei aqui os pedaços, só pra vocês verem como é que fica, ó. Então aqui ficou um T, aqui também. Então sobe duas colunas. Aí eu fiz isso aqui, ó, coloquei um joelho pra cá, um joelho pra cá. A minha ideia era subir mais dois pra cá, sabe? Em vez de ser um no meio, ser dois subindo. Só que aí eu percebi o seguinte, sabe aqueles suportes de TV, aqueles mais básicos? Então, eles serviram justamente certinho aqui, ó, no padrão VESA, cara, que é o padrão do monitor. Então só coloquei invertido, né? Ao invés de ser o suporte na parede, né? O suporte ficou no próprio monitor. E aí aquelas agulhinhas, né? Aquelas rodelinhas que ficariam no monitor ficou no suporte, né? Foi uma instalação ao contrário. Então fica até a dica aí pra vocês, ó. Tentando mostrar basicamente como que ficou. Tá vendo? O suportinho ficou assim. E aí se eu quiser tirar, é só puxar pra cima, tá? Puxo pra cima, vai ficar só as rodelinhas aqui, ó. Então esse aí é o suporte do monitor, tá? Ele dá um joguinho assim, ó. Uma balançadinha. Bem de leve, tá? Bem de leve. Não tem problema não, tá? É uma balançadinha de leve. O monitor é leve. Que aí você pode resolver pra fazer isso, cara. Ó, você pode, por exemplo, pegar mais um T e jogar aqui pra cá, né? Sei lá, fazer uma coisa aqui. Ou fazer como eu vou fazer ali no final, ali, quando estiver tudo montadinho. Eu vou só pegar um barbante, um fio, alguma coisa em sentido. E prender aqui, ó, né? Que aí o jogo, mesmo tendo um tiquinho de jogo, não vai ter perigo de cair nem nada, tá? Bem simples, bem tranquilo de fazer. Então tá aí a ideia pra vocês, ó, de fazer o suporte do monitor pro cockpit, ó. Até que não ficou tão feio não, tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, que tá com uma fita isolante, isso aqui é porque é um resto de cano que eu peguei, ele tá quebrado. Só passei aqui pra poder... Pra poder tampar o buraco que tá aqui, né? O quebradinho que tá aqui. Mas a ideia depois é cortar fora aqui, deixar só no tamanho certinho aí que vai ficar o monitor. Só não fiz isso ainda porque não é esse monitor que vai ficar aqui no cockpit, tá? Eu coloquei ele aqui só pra testar, de exemplo mesmo, mas o monitor que a gente vai colocar aqui no cockpit vai ser um monitor ultra-wide. Tô esperando chegar, a gente fazer um box review aqui no canal ainda. Talvez já tenha saído esse unboxing review no canal, eu deixei na descrição pra vocês. Mas ele ainda não chegou. E como, né, não sei quanto que ele vai chegar, eu coloquei esse aí só pra provisoriamente, até chegar o novo aí. E a gente termina de colocar aí o suporte, aí eu vou fazer o recorte certinho aqui onde vai ficar a posição certinha, tá certo? E galera, quanto ao assento, né? Ao banco, o sisteminha de correr, né? De fazer o ajuste do banco, eu consegui bolar uma ideia bem legal, tá? Só mostrando aqui mesmo pra vocês como é que é. Aqui a minha cadeira, aqui não é obrigatório não, mas a minha cadeira, por conta do apoio de braço, ela tem uma leve elevação aqui, de um dedo e meio mais ou menos, tá vendo? Então, o que que eu fiz pra solucionar? Eu coloquei duas ripinhas de madeira, eu tinha essas ripinhas velhas aqui guardadas, então, tá vendo? Como é bom guardar umas ripinhas aí. Coloquei essas duas ripinhas aqui pra poder fazer aquilo que eu falei com vocês, né? De dar uma pequena elevação no banco, eu queria, não era muita coisa não, uma pequena elevação, a ripinha já vai servir pra isso, pra elevar um pouquinho. E aqui, ó, vai ser um sistema de trilho deslizante, cara. Esse aqui é o nosso sistema deslizante feito com abraçadeira de cano mesmo, tá? Porque a ideia é fazer dois trilhos, né? Vão ser dois trilhos encaixando aí nessas abraçadeiras, que vão ficar aqui, ó, já na posição aqui do cockpit, ó. Tá vendo? Tá aqui o cockpit. Aqui essa barra era reta antes, né? Então, eu abri ali, ó, abri dois T's aqui pra poder fazer os dois trilhos, né? Então, eles vão correr pra cá até o fim. Aqui é o fim dele mesmo, né? Então, mais dois T's ali e vai ser dois T's aqui também, que vai ficar mais ou menos assim, rapaziada. Não liga nem que eu tô descalço mesmo. Então, vai ficar assim, ó. Dois T's aqui, bagulhinho, mano ali. Então, esses aqui é o nosso trilho. O trilho que vai correr pra frente e pra trás. Depois eu vou fazer um sistema de travar também. Isso aí é muito simples. Só a gente faz uns furinhos aí e coloca uns parafusos, é tranquilo. E aí, ó, só pra dar um exemplo de como que vai funcionar, até porque eu não tenho como gravar lá embaixo pra vocês depois que tiver montado, né? Então, tô mostrando aqui só pra vocês como que vai funcionar o sistema. Tá vendo? Você tem meio de trilho, cara. Vai pra cima e vai pra baixo. Bem tranquilo, cara. Bem facinho de fazer. Tive que pensar um pouco, né? Bolei algumas estratégias que não deram certo, mas essa aqui eu gostei muito. Uma estratégia que funcionou bastante. Aí depois a gente faz uns furos aqui no cano pra gente colocar uns parafusos e fazer as travas, né? Onde a gente quiser que fique a posição, a gente faz as travas. Isso é muito simples também de fazer. Mas é isso aí, ó. E corre muito bem. Ó. Deixa eu pegar a gavetinha, né? Um trilhozinho mesmo. Isso aqui é só simulando como é que vai ficar. Porque na verdade quem vai correr é o banco, né? Aqui é só mostrando mesmo como é que vai ser a corredeira. Mas quem vai correr mesmo é o banco e não os trilhos. Os trilhos ficam fixos aqui no cockpit. Meus amigos, estão aqui, ó. Está finalizado aqui o nosso cockpit, cara. Projeto finalizadinho mesmo, tá? É assim que fica o resultado final dele aí. Claro, ainda faltou o acabamento daquela pintura básica e tal. Mas o projeto desse aí já está funcional, né? Aqui, ó. Finalizando aqui pra vocês, ó. Eu fiz aquele corte que eu falei com vocês que eu ia fazer o corte aqui, ó. Suporte do monitor. Ficou aqui, ó. Tudo bonitinho, ó. Essa é a visão de frente que vocês podem ter dele aí. E o outro upgrade aqui, né? Que é a questão do trilho, ó. Veja bem aqui como é que ficou a questão do trilho. Então, pessoal, ó. Ó, vou fazer o ajuste aqui, por exemplo, ó. Bom, eu achei melhor colocar o pezão aqui, né? Pra evitar qualquer coisa. Mas aí é só puxar o banco pra trás, ó. O banco foi pra trás, tá vendo? Se for uma pessoa maior, puxou o banco e vão pra trás. Se for uma pessoa menorzinha, por exemplo, minha esposa, né? Pequenininha. É só empurrar o banco pra frente. Eu fiz bem justinho, justamente, né? Pra não ficar saindo fora do lugar. Por isso que às vezes é um pouco dificultoso. Mas ele vai, ó. Tá vendo? Puxei bem pra frente agora. E olha lá. Um espação que fica lá do trilho. Aqui a nossa querida Valentina também quer dirigir. Né, queridinha? Mas você não vai dirigir, não. Porque você só tem quatro patas. Então é isso aí. Finalizado o projeto aí do nosso querido cockpit. Agora é só jogar e ser feliz. Claro, depois eu vou desmontar de novo aqui. Pra gente poder fazer a pintura dele, né? Ficar mais bonitinho. Mas o projeto final é esse. Em breve vai chegar o novo monitor que eu vou colocar ele. Esse monitor aqui tá provisório. E aí a gente coloca o monitor novo. Faz a pintura e eu mostro o resultado final pra vocês aí. Beleza? Aí, galera. Já estou aqui com o nosso cockpit aqui fora, tá? A intenção agora aqui é poder fazer a pintura dele, né? Pra gente poder finalizar o projeto. Colocar um novo monitor. E deixar ele mais bonito, né? E aí, pessoal. Pra gente poder fazer a pintura aqui, né? Do cockpit. O certo é você pegar todas as peças aqui e lixar. Lixar bem mesmo, né? Pra poder a tinta aderir melhor aqui no nosso cockpit. Só que tô sem lixo aqui. E eu não vou usar tinta convencional, tá? Então eu acho que o processo de lixamento nem é tão necessário. Nesse meu caso aqui. Por quê? Eu não vou meio que pintar. Eu vou usar aqui, ó. Um envelopamento líquido, né? Como se fosse um papel contact, só que de forma líquida. É um envelopamento. Então não há tão necessidade de lixar nesse caso. Nesse caso é até melhor que seja lisinho. Porque ele vai ficar de acordo com a regularidade da superfície, né? Isso aqui a gente usa basicamente em roda. Inclusive eu pintei as rodas do meu carro com esse envelopamento líquido. E o legal dele é que se você enjoou, não ficou legal, não gostou. Você pode só vir e tirar ele, cara. E volta ao estado original da peça, né? Então é bem legal utilizar esse tipo de tinta. Não é bem uma tinta? É como se fosse uma tinta. Eu deixo até na descrição pra vocês o link pra vocês. Mas, não precisa lixar. Porém, temos que limpar. Tem que tá bem limpinho a peça, tá? Pra gente conseguir pintar. E pra isso, ó. Vou utilizar um paninho aqui, ó. Um paninho de microfibra mesmo. Pode ser qualquer paninho, né? Que não tá falando de carro. Mas esse aqui eu já uso no meu carro mesmo. Vou usar aqui no cockpit. Tô usando esse produtinho aqui, ó. Revelax. Que ele é a base de álcool isopropílico. Você pode usar um álcool normal, né? Pra poder tá limpando aí. Um álcool de supermercado. Eu já tenho um Revelax aqui. Ele não custa muito caro, não, tá? Mas se quiser usar um álcool, fique à vontade, tá? Basta a gente, ó. Dar uma pulverizada aqui, ó. Aqui também, bonitinho. E vir limpando, né, galera? Porque não pode ter poeirinha. Senão vai atrapalhar a fixação do nosso envelopamento líquido. Então tem que tá todas as peças aí bem limpinhas. Bom, eu vou pintar só na frente. Na parte de baixo do cockpit não tem necessidade de pintar, né, galera? Então eu vou pintar só essas partezinhas mais da frente aqui mesmo. Tá, meus amigos? E é isso tudo aí. Eu vou fazer a limpeza aqui e volto com vocês aqui na pintura mágica. Galera, depois de limpar bem limpadinho, é hora do show. Então vamos sacudir bastante a lata, ó. É assim que se sacode, tá? Tem gente que sacode assim, não. É sempre assim que se sacode a lata de tinta, viu, meus amigos? Porque se você sacudir pra cima e pra baixo, você pode quebrar o biquinho por dentro, tá? Ih! Bom, eu tenho essa lata aqui. Ela é azul, é o que sobrou de um projetinho que eu fiz aí. Então eu vou tá utilizando esse azul aqui. Se não ficar legal, depois eu coloco outra cor aí. Mas a princípio foi esse azulzinho mesmo. Azul Bugatti, tá? Legal, hein? Cor bacana. Vamos começar a pintura, tá? Primeira camada, camada fina, só uma névoazinha pra as demais demãos fixarem bem, tá? Então, ó, é só aí assim, ó. Uma fina camadinha assim, ó. Em todas as peças, meus amigos. Não se preocupem em colocar muita tinta agora, não. É só uma leve névoazinha mesmo, tá? E agora a gente vai naquele time-lapse com a musiquinha bacaninha. Galera, passei aqui aquela primeira demãoca, aquela névoazinha, como eu falei com vocês. É só isso, tá? Só que o detalhe. Nessa parte aqui eu nem passei. Essa parte onde vai ficar a cadeira, eu acho que eu não vou nem pintar. Meio que nem vai aparecer. Mas eu vou ver, vamos ver, vamos ver como que vai ficar. O certo é pintar tudo. Só que eu tô com um estoque aqui limitado aqui de tinta. A latinha de tinta aqui, eu já vi que aqui não vai dar pra cobrir toda a área. Mas pelo menos fazer a segunda demão aqui, dessa parte aqui vai dar. Só que eu tive uma outra ideia aqui, que eu já vi uma técnica bem legal, dessa mesma de desenvolvimento líquido, que é meio que misturar duas cores. Fica uma coisa meio que bicolor, assim, bem interessante, bem legal. E eu tenho essa outra aqui, ó, que é grafite. É uma cor grafite. Então eu tô pensando em passar o grafite junto, né? Fazer a segunda demão com a cor grafite por cima do azul. Que aí um vai mesclar com o outro e vai ficar uma cor diferenciada. E aí o que sobrar de tinta eu tento passar nesse final aqui. E se não, eu compro mais uma latinha de tinta, só que aí vai ficar pra próxima, né? Mas pra vocês aí o resultado final vai aparecer já já também aí pra vocês. Vou ali partir então pra segunda demão. Lembrando, cara, que entre demãos, aqui do envelopamento líquido, cinco minutinhos você já pode fazer a segunda demão, tá? Ele seca muito mais rápido do que tinta. Então de cinco em cinco minutos, uma demão. Três demãos será mais que o suficiente. Talvez a segunda demão já cubra tudo que eu preciso. Agora, pra economizar a tinta, por exemplo, as partes onde vai ficar o volante, vai ficar escondido, eu nem vou pintar. Vou deixar só na primeira demão mesmo. Basicamente ali também a parte do monitor, basicamente também. E é isso. É uma técnica aí pra poder economizar um pouquinho de tinta também. Mas caso você tenha tinta sobrando aí, compra a tinta sobrando aí, que você faz uma coisa bem mais caprichada. Bom, galera, e assim ficou então finalizado o nosso cockpit, tá? A versão final dele, tá? Como eu falei com vocês, ó, fiz umas amarras aqui no suporte do monitor e coloquei o monitor definitivo, tá? Nesse meio tempo aqui, ó, a Valentina também quer aparecer aqui no vídeo, né, Valentina? Ih, Valentina! Então, nesse meio tempo aqui, o monitor acabou chegando, cara. A gente já fez os unbox, review, já saiu aqui no canal. Eu deixo aqui na descrição pra vocês tudo sobre o monitor. E sabe o que foi o melhor, cara? Isso aqui eu não imaginava que fosse acontecer, não, né? A gente tinha feito aquele suportinho lá. Mas o próprio suporte do monitor, tá? Esse aqui, esse aqui foi a perfeita cagada que deu certo, mas assim, não tive a escolha melhor pra escolher esse monitor aqui, sinceramente. A base dele, né, essa parte aqui, ela literalmente encaixa certinho aqui, cara, no nosso T. Então, ficou perfeito, mano. Ficou muito perfeito. Parece que foi construído sob medida, né? Enfim. Ó, não vou dizer que a minha pintura ficou das melhores não, até porque a tinta acabou, como eu falei com vocês, mas isso é uma coisa que, assim, é mera estética. Eu achei que ficou bonito. Ficou um, né, como eu falei com vocês, né, um grafite azulado. Ficou uma coisa bem legal, ficou interessante. E aí, esse é o final aí do setup. Talvez eu possa ajeitar melhor aqui os cabos, não sei, cara. Mas, enfim, o setup ficou assim. Coloquei um filtrinho de linha aqui, basicão que eu comprei ali na lojinha elétrica que tem aqui no bairro, mas não é nem bem o filtro de linha que eu mais recomendo. Eu recomendo um do Aclamper, eu vou deixar aí na descrição tudo que eu recomendo pra vocês aqui pra melhorar o setup. Mas coloquei esse aqui de quebra galho, enquanto não chega o clamper verdadeiro pra deixar aqui o filtro de linha, tá? E aí eu tentei fazer uma organização aqui, não ficou, não sei se ficou das melhores, mas, enfim, eu acho que isso é o de menos, né? E aí eu vou mostrar pra vocês a parte do setup que ficou aqui, né? Eu fiz um setupzinho aqui no volante, né, galerinha? Mesmo pra mostrar pra vocês. Vamos entrar aqui. Então, né, galera, a parte do volante em si aqui, né, o monitor, olha só como ficou legal. E o legal desse monitor aqui, ele tem ajuste, né? Eu consigo subir e descer ele aqui, colocar na melhor posição possível. Eu gosto de deixar nessa posiçãozinha aqui. Inclusive, ele tem um ajuste de ângulo também, assim, cara, ô, esse monitor aqui é muito bom, cara. Se você deixar na descrição o review completo dele aí, se você tiver interesse, um monitor ultra-wide. Sensacional, cara, ficou perfeito isso aqui. O setup, então, aqui do cockpit, meus amigos, nessa mesinha aqui, coloquei um mousepadzinho. Com esse notebook, que é o meu notebook, que eu já tenho ele há algum tempinho. Eu gosto muito desse notebook, cara. Ele é um dos melhores custos-benefícios aí que tinha até pouco tempo atrás, mas lançou uma geração nova. Não sei se você encontra ele no preço bom. Mas, de toda forma, eu já fiz um vídeo mostrando os melhores notebooks de 2024. Também deixei aí pra vocês. Pode valer super a pena aí dar uma olhadinha. Mas é o meu notebook pessoal e ele me atende super bem. Ele tem uma GTX 1650 com um Core i5 de décima geração, tá? Então, é um bom notebook que roda aqui os principais jogos de simulador aqui sem maiores problemas. Então, ele vai ser o setup, né? A parte principal aqui que vai rodar os jogos de simulador, tá? Consigo rodar todos os jogos aqui de boa de simulador. E qualquer outro jogo que eu quiser jogar também eu consigo aqui, emuladores, enfim. E como eu falei com vocês, né? A minha intenção é que fosse como um setup game room também, né? Uma parte de game room aqui pra mim, né, galerinha? E aí, por isso, eu peguei aqui, ó, controle que conecta no PC. Caso eu queira jogar algum jogo de PC aqui com o controle. E também o meu Nintendo Switch, tá? Aqui tá meu Nintendo Switch. Já trouxe vídeo aqui no canal mostrando também pra vocês aqui. Tem vários jogos aqui de Switch que eu gosto muito de jogar. E eu consigo jogar ele aqui no nosso monitor ultrawide. Porque eu tenho, além da dock original, eu tenho essa dockzinha aqui que eu comprei baratinha no AliExpress, inclusive. Aí eu só conecto ela aqui, ó. Que eu consigo jogar a imagem do Switch aqui pro monitor. Claro que eu tenho que trocar aqui a fonte do monitor. Deixa eu ver qual que é aqui. Então tá aqui, né? Eu consigo trocar aqui pra... Ele tem várias entradas, né? Dois de HDMI e dois de DisplayPort, tá? Eu posso também tá configurando isso aqui no automático, né? E aí, aqui, né, galera? Se eu quiser jogar aqui o meu Nintendo Switch aqui no controle normalzinho aqui na tela, que eu consigo, né? Ó, tô até jogando aqui o Super Mario aqui, ó. Só ver se eu mostrar pra vocês, né? Porque como eu falei com vocês, é pra ser tipo um setup de Game Room também. Inclusive, essa aqui, ó, é a última fase do Super Mario Wonder. E, cara, eu até peguei esse bichinho aqui que ele... Ele não sofre danos, né? Apesar que ele morre nessas coisinhas aqui. Mas essa fase aqui é muito difícil, cara. Muito complicadinha. Olha lá. Se fosse um personagem normal, eu já tinha morrido. Mas aí, ó. É bacana, cara. Aí, ó. Uh! Olha lá, ó. Você acaba de receber o ponto de platina. Porque essa aí que é a última fase pra me platinar aqui o Super Mario Wonder. Eu só não platinei ainda por falta de tempo, né, cara? Mas tá aí. O jogo tá zerado aqui com todas as fases. Mas, enfim. Já tô aqui com o simulador que eu mais gosto de jogar, que é o Assetto Corsa, né, galerinha? Que eu instalei vários mods, vários carros aqui. Carros brasileiros, carros nacionais. Mas, ó, o Fuscão aí, velho. Fuscão doido demais. Jetão. Todos os carros, ó. Golzinho. Enfim. Não vem ao caso. É só mesmo uma vez que eu coloquei vários carros aqui que dá pra colocar aqui nesse jogo, que é muito legal, cara. Muito legal. O Chevetão aí também, ó. Assim, tem muito carro legal. Mas, assim, os carros que eu mais gosto mesmo, cara. BMW, né? Porque vocês sabem que eu sou fãzão da marca. Gosto muito dessa M4 aqui, que ela parece muito com o meu carro. O meu carro mesmo é essa aqui, né? A F30. Só que o mod aqui não ficou muito legal, não. Esse aqui já é original. Achei melhor. Tem várias pistas também que eu consegui colocar aqui. Pistas brasileiras. Aquele velocitado, o canal acelerado, sabe? Então, tem ela aqui também. Vou até colocar aqui pra vocês verem como é que fica, ó. Pessoal, acabei não falando com vocês, né? Mas tem também o headset aqui, né, cara? Pra não incomodar, às vezes, alguém, né? Posso usar o headsetzão aqui também. O headset da Fifine. H6, tem review também aqui no canal sobre ele. Barato e excelente, né? Com RGBzinho e tal. Muito legal. E eu deixo ele aqui, ó. Nessa partezinha aqui do... Nesse encosto de braço aqui, né? Eu coloquei o somzinho aqui saindo direto do notebook. Pra vocês terem um pouquinho mais de imersão aqui junto comigo, ó. Mas vamos lá. Vamos mostrar aqui uma volta aqui onde o Rubinho Barrichello corre bastante aqui no canal acelerados, né, cara? Acho muito da hora aqui, ó. A pista é realmente igualzinho, cara. É sensacional. Esse headset ao costa é muito bom, cara. E tipo assim... Eita! Tô meio desacostumado aí. Esse headset ao costa, ele é muito bom, cara. É um dos melhores simuladores aí. Barato, né, cara? Ele não custa um preço muito abusivo, não. Ele sempre tá em promoção na Steam, por exemplo. Eu gosto bastante. Tá aí, ó. Pra gente jogar aí num autódromo real aí, brasileiro, cara. Que passa direto aí. Que a galera conhece bastante. Quem entende aí de automobilismo, conhece o canal acelerados, já deve ter visto bastante esse autódromo aqui. Mas tem que saber, né, cara? Tem que pegar as manhas aqui, né, cara? É muito da hora, velho. Então tá aí o nosso querido cockpit montado, cara. Finalizado. E assim, com monitor ultra-wide e a outra imersão, né? Melhor do que isso só se fosse três monitores aqui, né? Três monitores ultra-wide, hein? Tô pegando aqui tudo assim. Mas aí é coisa de outro nível que eu não tô nem podendo fazer isso neste exato momento, não. Mas tá aí, ó. Fica legal pra caramba, cara. Dá pra correr, se divertir bastante nesse setupzinho aqui. Eita! Pra cá, né? Acho que é pra cá. Isso. O Rubinho até passa na graminha aqui, que ele fala, né? Graminha. Aí aqui é a parte quando você acelera bastante mesmo. Mas que o carro tá sem controle. Eu configurei o carro sem controle de tração e estabilidade. Por isso que tá um pouquinho mais difícil de pilotar aqui também, né, galerinha? Mas aí, pô. Na moral, ficou top demais, né, cara? Pera aí, ó. Ficou muito top, né? Um setup com volante. Onde eu posso, né? Pegar aqui meu controle e jogar qualquer outro jogo que eu quiser. Aqui, né? Porque virou minha game room zoom aqui, cara. Coloquei o jogo aqui e joga aqui o tempo que eu quiser. Se quiser jogar no Nintendo Switch também, joga no Nintendo Switch. Enfim. Eu gostei bastante de você. O que você achou? Deixa aí nos comentários o que você achou do nosso projeto. Do cockpit. E, por enquanto, tá finalizado. Dá pra fazer mais coisas. Mas eu considero um projeto finalizado. Mas se você tiver alguma ideia que eu posso fazer e incrementar, comenta aí que a gente pode tentar fazer aí no futuro aí também pra vocês. Galerinha, eu não queria dizer não, mas esse é o último vídeo que vai sair nesse canal aqui, tá? Não vai ter mais vídeo no canal Tecnã. Esse realmente é o último vídeo. Porque, mano, eu não vou sair mais ali do cockpit, velho. Virou minha game room, entendeu? Ali eu posso jogar meus jogos de corrida, Nintendo. Enfim, eu vou jogar de tudo ali. E acabou o canal, agora eu vou viver ali. Brincadeira, tá, galerinha? Mas gostei muito do resultado. E eu espero que esse vídeo, né? Que essa saga do cockpit, esse é o último vídeo do cockpit, né? A gente começou com o vídeo do volante. Depois o vídeo construindo o cockpit. Agora o upgrade do cockpit. Eu espero que essa saga aí do volante cockpit tenha te inspirado, pelo menos, a fazer algum projeto. Não precisa ser um projeto de volante. Mas eu posso te inspirar, pegar um cantinho que tá vazio aí na sua casa e transformar aí no seu cantinho gamer, tá certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E eu vou ficar aqui, com pra vocês. Tchau, tchau. Tá, tchau. 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 Wow.